Eu fiz minha música porque quando eu viajei a gente andava muito de metrô, aí a gente descia e dentro da estação era muito quente, aí dentro do metrô tinha ar-condicionado, aí era gelado, aí a gente ficava muito quente dentro do metrô e aí depois a gente saiu as casas para ir para fora da estação, aí fiz uma música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BRASIL